Vai lá, Mário! Ê, paixão danada! Quando te perdi, não compreendi Sua ingratidão Fiquei a cismar Sem me conformar Com a solidão A nossa casinha Na beira da linha Tão triste ficou Só o seu perfume Fazendo ciúme Foi o que restou Teu procedimento Me fez infeliz Deixando em meu peito Uma cicatriz Ao te ver de braços Com outro amor Nem sei como pude Suportar a dor Eu sei que um homem Não deve chorar Por uma mulher O abandonar Mas não me contive O que aconteceu E chorei baixinho O carinho seu Grande Palmeira Grande Palmeira Grande Maruzão Hoje faz um ano Que o desengano Que o desengano E a desilusão Tiveram um fim Ao chegar pra mim Nova ilusão O jardim do amor Uma nova flor Veio florescer Trazendo bonança E nova esperança E nova esperança Para o meu viver Dizem que há males Que vem para bem Um amor se vai Outro logo vem Como não amar Que não tenha fim O que me fizeste Foi um bem pra mim Não venho pedir Não venho implorar Venho aqui somente Para lhe falar Que não me interessa Mas o seu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Uma nova flor Não venho pedir Não venho implorar Venho aqui somente Para lhe falar Que não me interessa Mas o seu amor Pois tenho comigo Uma nova flor Que não me interessa Que não me interessa Que não me interessa Obrigado.